olá tudo bem então eu vou falar uma coisa novamente como eu já falei várias e várias vezes né como muita gente sabe que a gente não é obrigado a fazer as coisas pra ninguém né e vocês assistem os vídeos gratuito né e a gente faz né o vídeo pra vocês pra poder ensinar pra poder incentivar pra dar idéias e outras coisas assim então é teve uma pessoa que até que me cobrou né tipo você não fez a alcinha né você não ensinou alcinha né quer dizer eu não não tenho obrigação de ensinar nada né e eu só dei uma sugestão pra vocês vocês fazerem um quadrado e para poder fazer a blusa para economizar linha para economizar tempo para quem quiser para fazer mais comprido mais curto vocês escolhem né e então ao sim aqui vocês fazem do jeito que vocês quiserem vocês podem fazer um cordão aqui eu pode comprar um mal sim aqui colocar também sem problema nenhum pode fazer aqui só pontos baixos pontos altos do jeito que vocês quiserem fazer a alcinha né não tem problema nenhum eu dei a sugestão pra vocês fazerem o acabamento aqui com um ponto tombadinho essa blusa o acabamento dela não é o ponto tombadinho é só foi uma dica que eu dei né aqui seria como não dava pra enxergar muito bem né eu sei que dava pra ver assim mais ou menos correntinhas e pontos baixos mas não dava pra contar exatamente então eu peguei falei sim bom acho que não custa nada passar um acabamento então vou fazer um acabamento para as pessoas que querem fazer um acabamento na blusa né e não tem idéias então eu usei o ponto tombadinho tá mas se vocês quiserem fazer outro acabamento aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem se vocês quiserem fazer um acabamento aqui com babadinhos pode fazer vai ficar diferente não vai ficar exatamente igual a blusa né vocês podem fazer apenas ponto baixo ponto caranguejo né do jeito que vocês quiserem e bom eu vou passar pra vocês outro motivo que vocês podem estar fazendo como eu disse no vídeo 1 né da blusinha depois eu e também no vídeo que eu já fiz um outro motivo pra vocês aqui que eu vou postar pra vocês logo mais tá então é o seguinte é eu não tenho material para fazer né então quem quiser a peça inteira se der pra fazer uma doação né no meu canal eu posso estar comprando material para poder fazer as peças né porque eu já disse eu não tenho condições desde o ano passado eu tô né a minha vida tá meio que difícil vamos dizer assim né não só a minha mas como de muitas e muitas pessoas né mas não dá pra eu comprar né eu poder fazer e essa época também é difícil de encontrar linha você se encontra mais ela né então às vezes a pessoa pode achar ruim por estar fazendo com lã né mas é que eu tenho que fazer o aquilo com eu tenho em mão eu vou fazer com lã se eu tenho nem vou fazer com linha eu tenho assim novelinhos pouquinho novelinho então não tem como eu fazer uma peça e as peças que eu tô fazendo inteira é já uma outra blusa que eu havia postado pra vocês perguntando se vocês queriam e tal eu tô fazendo ela né ainda tem que terminar então é quer dizer tudo tem ter paciência né a gente vai fazendo aos poucos e como o fernando tá com febre tá gripado tá com ouvido inflamado e tudo mais não sei o que então quer dizer eu não tenho o todo o tempo pra ficar aqui né eu tenho que fazer outras coisas também tá bom então é isso eu acho que a gente não deve cobrar nada de ninguém se você quer mastigadinho né é bom enfim saiba perguntar sabe saiba é pedir né eu acho que a educação em primeiro lugar ok é só isso que eu peço pra vocês se vocês quiserem alguma coisa tudo bem a gente faz mas tem que saber pedir também não é mandando a você não fez né tipo aquela mas você não fez cadê né não é assim porque eu não tenho obrigação para postar nada né ok então era isso que eu queria falar pra vocês vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem tá bom e o acabamento também aqui ó é só uma sugestão como eu fiz na blusa é franjinha coloquei franjinha então se vocês quiserem fazer aqui é meio quadrado aqui pra ficar reta aqui vocês também pode fazer pega uma régua e coloca ali e conta os pontos em volta né fica muito fácil de fazer também sem problema nenhum tá então é isso desculpa alguma coisa desculpa vou desabafo mas às vezes a gente precisa estar sempre falando né a mesma coisa porque tem gente que não viu o vídeo tem gente tá chegando agora e assim então não quero ser mal educada assim não é o tempo todo assim porque pelo amor de deus né é complicado a gente começa no ano eu não quero começar com um pé esquerdo tá bom então é isso beijos fica com deus